Estamos aqui na primeira etapa do Campeonato Catarinense, uma etapa da Copa Veleiros de Oceano, no Yacht Club de Jurevê. Essa etapa talvez seja uma das etapas da Copa Veleiros de Oceano mais importantes, não só por ser uma etapa do estadual, é uma regata que antecede a participação dos barcos na semana de Vela de Ilhabela, serve como treinamento para a frontilha do Yacht Club de Santa Catarina se preparar para ir para Ilhabela. Nível técnico super bom, um dia maravilhoso, ventos do quadrante sudeste de até 10 nós, 12 nós. Para Ilhabela, nós sempre fazemos a regata no sábado e domingo, regatas no percurso Barla Sota, que são as regatas que em geral temos no Campeonato de Ilhabela e irá acontecer agora no final do mês de julho. Inscreva-se no Campeonato de Ilhabela e irá acontecer agora no final do mês de julho. Inscreva-se no Campeonato de Ilhabela e irá acontecer agora no final do mês de julho. E aí e aí e aí e aí e aí conseguimos montar uma boa tripulação e dali todo mundo sempre velejou junto e tem todo um lado de amizade, um ajuda o outro, é como uma família, né? Uma família, né? Uma família, né? e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí